Na rua Barão do Rio Branco, no Jardim Manel Miller, um acidente foi registrado na noite da última sexta-feira entre um veículo e uma carreta. De acordo com o motorista do veículo Corsa com placas de Rolândia, a carreta realizou a conversão muito fechada e colidiu contra o para-choque do carro. No incidente, ninguém ficou ferido. A polícia militar esteve no local e orientou o trânsito e os condutores a registrarem um boletim de acidente de trânsito pela internet. Na noite do mesmo dia, 19 de dezembro, um acidente foi registrado na área central de Rolândia. Um automóvel se chocou contra uma motocicleta. A motocicleta Honda Bis com placa de Apucarana colidiu contra uma caminhonete Ford Ranger com placas de Rolândia, na BR-369, próximo ao posto de combustíveis. O condutor da motocicleta, Marco Moraes, de 29 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Rafael. O condutor da caminhonete não teve a identidade revelada. De acordo com o motorista, o motociclista iria efetuar uma atrapassagem quando se chocou na lateral do veículo. Marco é morador de Apucarana e o motorista da caminhonete da cidade de Cambé. A polícia rodoviária esteve no local para orientar os envolvidos.